Eu vi diferença na quebrada, menorzinho que andava pé, hoje tá de mil cilindrada Eu vi diferença lá no Zara, menorzinho que andava pé, hoje tá de mil cilindrada Eu vi diferença na quebrada, menorzinho que andava pé, hoje tá de mil cilindrada Eu vi diferença lá no Zara Menorzinho que andava a pé Hoje tá de mil cilindrada Foquei nos meus progressos, avancei Fui em busca e conquistei E quem sempre falou mal que tá do lado Pensou, foi que nós tava parado Progredindo no silêncio pra nadar em mal olhado Foquei nos meus progressos, avancei Fui em busca e conquistei E quem sempre falou mal que tá do lado Pensou, foi que nós tava parado Progredindo no silêncio pra nadar em mal olhado Eu vi diferença na quebrada Menorzinho que andava a pé Hoje tá de mil cilindrada Eu vi diferença lá no Zara Menorzinho que andava a pé Hoje tá de mil cilindrada Eu vi diferença na quebrada Menorzinho que andava a pé Hoje tá de mil cilindrada Eu vi diferença lá no Zara Menorzinho que andava a pé Hoje tá de mil cilindrada Caralho, soneca, tá produzindo de... E quem foi que, sono? Não imagina, Sardeto Não tem como Chutou um balde, menor Foquei nos meus progressos, avancei Fui em busca e conquistei E quem sempre falou mal que tá do lado Pensou, foi que nós tava parado Progredindo no silêncio pra nadar em mal olhado Foquei nos meus progressos, avancei Fui em busca e conquistei E quem sempre falou mal que tá do lado Pensou, foi que nós tava parado Progredindo no silêncio pra nadar em mal olhado Eu vi diferença na quebrada Menorzinho que andava a pé Hoje tá de mil cilindrada Eu vi diferença na quebrada Menorzinho que andava a pé Hoje tá de mil cilindrada Tchau 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 Tchau